Olá, boa noite. Estamos de volta com mais notícias. As equipes de Poços foram a campo no final de semana e não trouxeram bons resultados. A Caldense realizou o jogo treino em São Paulo e foi derrotada pela portuguesa por 4 a 0. Já o Vulcão foi até Santa Luzia pela terceira rodada do hexagonal, final da segunda divisão, e também foi derrotado por 4 a 0. O time já não tem mais chances de acesso ao módulo 2 de 2021. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou dia em alta, a saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada em R$ 649. Já no mercado futuro com vencimento em março, a saca de 60 quilos fechou dia em baixa, cotada em R$ 142,60, com variação negativa de R$ 2,20. O Plano Notícias termina aqui, uma ótima noite para você. Amanhã eu volto com mais informações, boa semana, tchau, tchau.